Olá pessoal aqui é o Alemão do canal Sul Armado E hoje eu venho falar pra vocês dessa botinha da Homero aí Eu ia fazer um review dela mas nem vou perder tempo porque a bota é uma porcaria pessoal Muito bonita a bota Mas não vale nada Vou mostrar pra vocês Essa mesma bota aí com 3 meses de uso Usei ela por 3 meses Foi o que durou a bota Na primeira vez que eu fui usar já arrancou a metade dos passadores aqui Na primeira amarração Solado todo se descolando E a bota ainda abriu atrás bem na costura Aí pessoal Tentei ligar pro número que tem na garantia aqui Diz que o número não existe Eu ainda comprei duas ainda pra ajudar Lock né Só um lock mesmo Aí pessoal Então fica a dica aí pessoal Espero ter ajudado alguém Um abraço e até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau